Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso TJ Regional desta segunda-feira. E olha só os destaques. CTTUC registra dois acidentes durante o final de semana. Polícia Militar prende veículo com indícios de adulteração. Academia de Letras e Artes realiza a primeira Plituc. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Foi realizada na noite do último sábado a 19ª edição do Ping Art da Escola Pinguinho de Gente. A 19ª edição do Ping Art foi realizada na noite do último sábado e reuniu familiares, professores e alunos das turmas do berçário 2 ao 5º ano da Escola Pinguinho de Gente. É muito gratificante estarmos aqui novamente com nossos pais reunidos, nossas crianças. Como você disse, nós estamos na 19ª edição do nosso Ping Art. E é sempre muito prazeroso, né? A gente consegue verificar o empenho do professor, as crianças, que eles ficam todos muito empolgados nessa época. Eles conseguem demonstrar a criatividade deles, seja através de dança, seja através das artes. Nós temos pintura, temos colagens. Vamos ter também a assinatura do autógrafo das crianças do 1º e do 5º ano, que já é referência dentro da nossa escola. Então, é um momento muito prazeroso e muito gratificante para nós, quanto escola. Em posição, os alunos cantaram o hino nacional. Em seguida, os alunos realizaram várias apresentações na área da dança. Ao longo do evento, alunos que ajudaram a produzir a exposição de arte falaram das suas contribuições. Foi muito bom porque a gente fazia várias artes, tipo a bandeira do Brasil, um cisne feito de algodão e também um som de pintura no papel que eu sou. Eu acho muito legal o pingue arte, porque a gente desenvolve, né, os nossos, tipo, a nossa arte, assim, a criatividade. Por exemplo, dos trabalhos que foram confeccionados aqui pelos alunos, qual chamou mais a atenção sua? Eu acho que o quadro de planeta. Trabalhamos com arte africana. E lá vocês desenvolveram que tipo de trabalho? Uma maquete que nós tínhamos que fazer animais africanos. E eu fiz um elefante. Foi legal a experiência? Foi muito. Nós fizemos com argila. Quando perguntado sobre a experiência de pintar, a resposta estava na ponta da língua. Sim, foi muito legal. A gente usou as tintas lá, foi muito legal. Você participa todas as vezes ou é a primeira vez? Não, todas as vezes. Para a equipe escolar, o momento era de gratidão pela dedicação dos alunos. A diretora explicou que os trabalhos apresentados nesta edição foram produzidos ao longo do ano. E em cada sala de aula, uma pequena amostra da criatividade desses alunos. O nosso pingue-arte, ele é justamente no terceiro bimestre, já início de quarto bimestre, né? Que é onde as crianças conseguem desenvolver desde o início do ano, do primeiro bimestre. Eles começam a produzir com os professores em sala. E aí cada turma, ele desenvolve de maneira particular, né? Nós não temos um tema definido para a nossa exposição. Porque fica muito a critério do professor e daquilo que ele vem desenvolvendo em sala de aula. Mas a nossa escola, ela consegue trabalhar através de projetos. Então o nosso pingue-arte, ele faz parte de um dos nossos projetos de dentro da escola. Os projetos desenvolvidos são desde a criança do berçário até o quinto ano. Tudo é feito de maneira que seja adaptado para cada criança, para cada turma, né? E a gente consegue desenvolver com as nossas crianças esse trabalho. Que quando é no final, é muito gratificante. A gente entra nas salas, a gente se emociona com o trabalho. Seja uma mãozinha, seja uma colagem. Mas não só dos alunos. Também das famílias que prestigiaram o evento. É excelente. A escola Pinguinho de Gente está de parabéns por essas atividades extracurriculares. E essa integração da escola com os pais. É muito importante para a gente, para o aluno, ver que nós estamos sintonizados. Para esta mãe de aluna, é importante destacar o rendimento escolar alcançado. Sem dúvida, a disciplina, o respeito, e isso influencia com certeza no desempenho delas na escola, na comunidade como um todo. Este professor e pai de aluno destacou a importância das atividades extracurricular. Esse é um momento importante, essencial, que fica gravado na mente das crianças e também a participação nossa dos pais. É um momento ímpar, né? E a escola promovendo essa ação, ela faz a integração de todos nós. Isso eu considero essencial para o desenvolvimento de todos. Com incentivos assim, mais à frente poderão seguir uma profissão. A criança passa a desenvolver novas habilidades, competências essenciais para a vida. Tanto a vida profissional dela, quanto a vida do dia a dia, né? O seu relacionamento com outras crianças, passa a ser mais solta. Para quem ainda não teve a experiência de exercitar o lado artístico, o José Gabriel deixou sua palavra de incentivo. Que vinha fazer também. Para o secretário escolar, estimular essas habilidades traz muitos benefícios. É um momento ímpar, onde os alunos mostram para a família o que eles vêm trabalhando dentro da escola, dentro da disciplina arte. E tem uma definição de arte que tudo é arte. Então, baseado nisso, os alunos, o trabalhinho que eles fazem é considerado arte. Então, a escola tem só a ganhar com isso e muito mais as famílias. Logo na entrada da escola, um quadro chamou a atenção. Do lado, foi colocado material com tinta para deixar à disposição dos participantes, para que todos pudessem, de alguma forma, contribuir com a confecção de uma árvore, com todos aqueles, com todas as digitais daqueles que contribuíram, de alguma forma, para o ano leitivo de 2022, aqui na Escola Pinguinho de Gente. A 19ª edição do Pinguinho de Arte certamente não vai ser esquecida pelos alunos do 5º ano. Durante o evento, eles participaram da assinatura do livro de autógrafos. E para as famílias que buscam viver essa experiência, a equipe escolar reforça que a escola está de portas abertas para atender a comunidade. Sempre de portas abertas. Inclusive, nós estamos já com a matrícula aberta para 2023. Aquele pai que tiver interesse pode nos procurar aqui dentro da escola, que nós já estamos com a matrícula aberta. Aquelas crianças nossas que, por algum motivo, saíram da escola e queiram retornar, podem nos procurar também, que nós estamos com os precinhos especiais. E também com preço especial para alunos novos para dentro da escola. A Companhia de Trânsito de Tucuruí registra dois acidentes durante o último final de semana. O final de semana teve registro de pelo menos dois acidentes de trânsito aqui no município de Tucuruí. O superintendente da companhia falou sobre os casos. Nós tivemos esse final de semana já com os acidentes acontecendo aqui em Tucuruí. Nós tivemos um acidente que aconteceu na sexta-feira à noite, por volta de sete e meia, oito horas. Nós fomos acionados para atender um acidente lá no Nova Conquista. E a nossa equipe se dirigiu para lá e lá se deparamos já com o sistema de saúde. O SAMU já estava atendendo uma senhora que bateu fortemente em um veículo, em um cruzamento. E ela foi atendida, mas infelizmente ela fraturou a perna em dois locais. Está sendo feita a cirurgia, mas graças a Deus se encontra bem. Esse acidente teria envolvido carro e moto, Sandoval? Foi no cruzamento. A senhora bateu fortemente em um veículo, com um veículo de passeio. O cidadão do veículo prestou todos os atendimentos e o sistema de saúde também eficiente do município. Imediatamente fez o transporte dela para os hospitais daqui de Tucuruí. Já na madrugada do último sábado, um poste foi atingido no perímetro da Avenida dos Amazônidas, em frente ao Hospital Regional. Por sorte, o motorista não se feriu. Esse aí nós tivemos por volta da madrugada, de 5 horas da manhã de sábado. Nós fomos também acionados para atender uma ocorrência lá na Vila Residencial do Eletronorte, na Vila Permanente, nas proximidades do Hospital Regional. O cidadão perdeu o controle do veículo nesse horário e veio bater fortemente em um porte, onde foi danificada a estrutura do porte, foi comprometida e imediatamente fomos acionados também para acionar a Equatorial para poder fazer o reparo imediato e isso foi feito. Então foi esse registro que aconteceu nessa madrugada, com esse cidadão saindo fora da pista e batendo fortemente contra o porte. De acordo com o superintendente da Companhia de Trânsito, foi aplicada uma multa ao condutor do veículo. Quando nós chegamos no local, a nossa equipe, com nossos inspetores, chegaram no local, o cidadão que se envolveu no acidente lá não estava mais no local. Porém, nós fomos fazer uma busca no veículo. O veículo tem várias ocorrências, várias situações de notificação, de multa, que é proveniente do condutor. Como transitar em velocidade acima da máxima permitida, o uso do celular, do não equipamento de segurança, transitar sem acender as luzes em neblina ou sem ração. Então, várias ocorrências que tem registrada nesse veículo, que é de responsabilidade do condutor. E por essa situação, nós também fizemos a nossa notificação, para que ele possa também, ele tem o direito de defesa, mas nós notificamos eles no artigo 169, que é transitar em locais, em velocidade, incompatível com a segurança. Então, com certeza, esse condutor, ele é quanto mais, ele não estava lá no local para responder sobre esse esquisito, mas nós vamos notificá-lo através de uma multa, para que ele possa fazer a sua defesa. Com o feriado no meio da semana, a companhia de trânsito reforça os cuidados para o motorista seguir e evitar o registro de novos acidentes. Cada feriado tem as suas particularidades, então é um feriado que não é religioso, e quando é religioso, a gente tem até uma certa harmonia no trânsito. Mas, nesse feriado, nós vamos ter várias pessoas aqui em Tucuruí, se deslocando, o trânsito vai estar intenso. Então, a gente pede que as pessoas tenham responsabilidade no trânsito, saibam dirigir com segurança. As vias da cidade estão bem sinalizadas, nós investimos muito em sinalização. Então, as pessoas têm que também atender a essas situações, usar o cinto de segurança, usar o capacete, diminuir a sua velocidade para que não aconteça esses acidentes que vêm acontecendo nos finais de semana. Polícia Militar prende veículo com indícios de adulteração durante a abordagem policial em Breu Branco. No final de semana em Breu Branco, a guarnição da Polícia Militar conseguiu identificar mais um veículo que acabou sendo apreendido e conduzido para a Delegacia de Polícia para procedimentos. Tenente Marco Oliveira, o que ficou constatado nessa abordagem a esse veículo pela guarnição da Polícia Militar? Meus cumprimentos, Kleber. Meus cumprimentos a todos. Perfeito. As guarnições de Polícia Militar, no caso da Rocã em Breu Branco, conseguiram fazer identificação desse veículo devido à incidência que nós sabemos de, na nossa região, ter bastante veículo clonado, produto de furto e roubo. Então, ao fazer a abordagem, a equipe da Rocã, comandada pelo Cabo Reis naquele momento, conseguiu, por meio de técnicas específicas que nós utilizamos para identificar veículos nessa condição, constatar que o veículo era produto de roubo fora do nosso estado do Pará. E, nesse sentido, além da apreensão do veículo, como ficou a situação do condutor também durante essa abordagem? Perfeito. O Fernando Meira, que foi o nacional de 33 anos, morador de Breu Branco, que foi verificado, flagranciado com o veículo roubado, ele foi conduzido junto com o veículo para a nossa Delegacia de Breu Branco para responder pelos crimes cabíveis. Ele informou que teria comprado esse veículo há alguns dias, algumas semanas atrás, na cidade de Cametá, pelo valor de 10 mil reais. Então, aí nós já observamos que tem algo errado. O nacional compra um veículo, que esse veículo era de 2014, veículo que não tem nem 10 anos. Ele compra pelo valor de 10 mil reais. Ele tem ciência que é um veículo de origem duvidosa, de origem ilegal. Ainda assim, comprou. Então, nesses termos, ele pratica um crime, um grande mal para a sociedade, ainda que ele não tenha participado do roubo direto. Mas comprando aquele produto de roubo, que é de um cidadão de bem, cidadão que trabalha para ter o seu carro, a sua moto, e vem um elemento criminoso roubando esse carro e vende para outro elemento criminoso que compra esse produto de roubo. Mas a polícia militar em Breu Branco, mais uma vez, conseguiu prender esse nacional e que se vai de exemplo para outras pessoas que queiram comprar produto de roubo, seja carro, seja moto, que nós, com certeza, vamos capturá-los e vamos apresentar. E eles vão responder na justiça, assim como o Fernando agora vai responder. Breu Branco vem, nos últimos tempos, comandante, sendo um ponto estratégico para as forças de segurança que você possa identificar e apreender esses tipos de veículos que muitas das vezes são oriundos de furto, roubo, em outras regiões do país. Exatamente. Nós conseguimos, inclusive, junto com a Polícia Civil, na figura do delegado Rommel, desarticular uma quadrilha, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, nós conseguimos desarticular uma quadrilha, responsabilizar o principal mentor dessa quadrilha, que está respondendo na justiça por esses atos, onde vários veículos foram adquiridos de forma ilegal, por apropriação em débita, por roubo, furto. Então, essa quadrilha foi desarticulada, vários veículos foram recuperados e entregues a seus donos. E, além desses, esses outros veículos que vêm para a nossa região aqui, seja Tucuruí, Breu Branco, Baião, Cametá, no caso desse outro, que veio para lá e foi vendido para um morador aqui de Breu Branco, mas já avisando a nossa região do lago, nós temos intensificado essas ações e vamos continuar aprendendo. Então, quem tiver com o veículo roubado, moto, carro, é melhor ficar atento aí, que com certeza a Polícia Militar, aqui do Comando Regional, agora à frente do nosso Coronel Junildo, vai combater, com certeza, esses tipos de ilícitos. E a orientação para quem for adquirir um veículo é sempre consultar a situação do veículo e desconfiar também do preço. Exatamente. Primeiramente, qualquer bem que nós vamos comprar, principalmente de um valor considerável, tem que desconfiar do preço, tem que avaliar, verificar a documentação, verifica junto ao DETRAN. Hoje em dia nós temos a internet de fácil acesso à pessoa que está querendo comprar aquele veículo, seja moto, seja carro. Na dúvida, na suspeita, informa a segurança pública com certeza que nós vamos dar um apoio e verificar. Porque se a pessoa comprar um veículo que seja roubado, ele vai ter problema no futuro, vai perder o veículo, vai perder o dinheiro e ainda vai ser preso. É isso. Muito obrigado, Tenente Marcos Oliveira, pela Polícia Militar de Rio Branco, atualizando esta ocorrência realizada no final de semana no município. Essa dica é para você que quer entrar ou voltar para o mercado de trabalho com o pé direito, dê o primeiro passo com o Uniplan e faça a sua graduação pertinho de onde você mora, numa instituição reconhecida, cursos autorizados pelo MEC e aulas diárias. Além disso, no Uniplan você sabe exatamente quanto vai pagar de mensalidade do começo ao final do curso, sem surpresas ou pegadinhas. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso a partir de R$ 169. É isso mesmo. Quer mais? Você paga apenas R$ 10 pela matrícula. Não é demais? Inscreva-se gratuitamente pelo site AquiVocêPode.com.br ou através do 0800-725-0045. Uniplan, Aqui Você Pode. A Academia Tucuriense de Letras e Artes realiza a primeira feira literária no município. A primeira edição da Feira Literária de Tucuruí teve sua abertura na noite da última sexta, no auditório da Praça Céus. O tema escolhido foi Nossa História, Nossa Gente, Nossa Literatura. A Academia Tucuriense de Letras trouxe para a primeira flipbook o tema Nossa História, Nossa Gente e Nossa Literatura. Porque acreditamos que a tarefa primordial da existência é cuidar. Cuidar da nossa gente. Nossa gente que construiu uma história, essa história que é a nossa identidade, essa história que é retratada na nossa literatura. E hoje nós começamos a cuidar dessa história cuidando dos nossos escritores, trazendo uma placa de homenagem para os nossos escritores. Foram os primeiros, mas virão mais. Nas próximas edições teremos mais escritores locais homenageados e podem ser escritores tanto da academia ou não. O objetivo é cuidar. A Companhia Panada de Teatro participou do evento com uma performance especial que surpreendeu a plateia. A performance em si é que a gente vem realmente com essa intenção de tornar viva a arte através da poesia e que ela passa a ser sentida como um propósito de excitar o povo a poder participar dessa dimensão, dessa oportunidade. A solenidade contou com a participação de convidados especiais. A expectativa é da melhor possível. Eu acho que quando há uma feira especificamente literária, a gente está, na verdade, homenageando a nossa língua, porque a língua é a grande homenageada numa feira literária. Então a expectativa é sempre reunir os poetas, os compositores, os letristas, quem trabalha com a linguagem, alunos, professores, a comunidade em geral. Eu acho que a expectativa é a maior possível, para todo mundo saber um pouco, dialogar sobre a linguagem, saber que rumo, que caminho, o trabalho textual está caminhando no estado do Pará, principalmente. O diretor-presidente do Sistema Floresta de Comunicação e membro da academia falou sobre o evento. A gente fica muito satisfeito em poder estar aqui, participando dessa primeira Frituque. Tudo aquilo que a academia começa a mostrar para a sociedade do Coruente, por que ela está aí, por que ela existe, qual é o fim, qual é o meio que ela vai utilizar para incentivar a cultura e a arte, porque é até essa questão, né? É uma academia de cultura e arte, então todas as suas vertentes e todas as maneiras que a arte pode aparecer. E a gente fica muito satisfeito de poder, o Sistema Floresta, estar participando disso, fazer parte dessa história. E eu, muito satisfeito também e feliz por ser membro da Academia do Coruente Direito. Em uma noite memorável, vários autores foram homenageados. Eu sempre soube que essas relações com a literatura, em qualquer expressão, é benéfica para elevar essa tonalidade da humanidade. Eu acho incrível isso. O professor Roosevelt Silva recebeu o destaque pelo conjunto da obra, em especial o Filipe Aranha. Muita emoção. A história de Tucuruí, ela estava muito adormecida e a gente consegue, pouco a pouco, fazer o resgate dessa história. E quando esse resgate vem com um reconhecimento desse, na primeira feira literária de Tucuruí, é satisfação. Gratidão, gratidão, gratidão à Academia Tucuruíense de Letras, gratidão a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuem para que a literatura chegue no lugar mais alto. Já o professor Luiz Henrique, pelo conjunto de obras. O que a gente tem trabalhado é para enaltecer o nome do nosso município e da nossa cidade. Por isso que também escrevi um livro sobre a história do município que está aqui, do lado, justamente para a gente mostrar que Tucuruí não é um lugar escondido e perdido e esquecido. Isso é para despertar na própria população o amor pelo lugar onde vive. O doutor Geraldo Salles foi surpreendido com a entrega de um livro com textos produzidos durante a pandemia. Eu estou super emocionado, primeiro com a primeira homenagem, eu fui surpreendido com uma performance teatral de corpo, de estética, com meus textos e aí no final eu recebo essa homenagem da Academia e essa homenagem de uma amiga, Helena, de produzir um livro com os meus poemas. Então, como eu falei ainda agora, roubaram. A emoção levou embora as minhas palavras e eu tive que ficar pedindo e prestado palavras para a plateia, para a mesa, para a Eliana Barriga e eu estou muito emocionado. Mais do que cuidar, a Flituque proporcionou aos leitores um contato mais próximo com os autores e suas obras. Sim, o texto poético é um texto de um reflexo social, então é uma abordagem social através da linguagem, mas não é uma linguagem que se desgasta, o texto poético é um livro que se desgasta, ele vai se, ele se complementa, ele se abrange mais com leitura, com leitura, né? Que superdimensiona ou dimensiona a linguagem do poema. E o resultado não poderia ser outro, a boa aceitação do público. Olha, eu cheguei a ver até lágrimas de emoção. Coração saltitando, é teatro, é música, é dança, é todos os ambos, é arte, isso é vida, isso é se redescobrir, algo maravilhoso. Neste complexo de salas, na Praça Céus, no Santa Mônica, várias oficinas foram realizadas durante o evento. Pedro Carneiro coordenou a oficina com o tema, o ato da voz. Uma das formas da gente colocar, trazer vida para essas palavras escritas é a partir da nossa voz, né? Contando as histórias e a gente vai trabalhar um pouquinho a partir disso, né? Tanto a parte técnica da voz, tentando entender, coisa de preparação vocal, consciência vocal, consciência corporal junto, né? Que voz e corpo é uma ideia, uma coisa só. E a partir de jogos, divertidos, né? Nada muito cabeção, nada muito sério, assim, no sentido de pensamento e tal. A gente vai trabalhar a partir disso, de jogos, de brincadeiras, que as pessoas vão poder ir entendendo como que funciona o seu aparelho vocal e como que cada um pode potencializar a partir da própria individualidade vocal e do que tem para oferecer para o mundo e para falar e para todo mundo. O público compareceu em massa e aproveitou o momento para aprender novas técnicas. Através das vivências diferenciadas, dos experimentos, que eles podem instigar essa inspiração, seja para a escrita, seja para o movimento, seja para a fala. Então, oficinas como essa, que trazem a proposta da expressão através do movimento, inspira, né? Então, eu tenho certeza que esses jovens vão sair daqui inspirados hoje. Ao longo do dia, vários temas foram abordados nas oficinas. Eu espero que eu consiga, primeiramente, porque nenhuma ideia certa eu tenho ainda. Normalmente, quando eu desenho, eu só faço algo que sai da minha cabeça, eu vou indo com o desenho. Não é eu que escolho o desenho, ele que me escolhe. Eu espero que, com as orientações que eles nos dêem, eu consiga ter uma base e me sentir mais guiado. À tarde, foi realizado o lançamento coletivo de diversos livros produzidos por autores da região. Foi um final de semana muito especial e, ao mesmo tempo, um marco na história do município, que, definitivamente, entrou no cenário estadual com a sua feira literária. É uma alegria muito grande. E podemos dizer que Tucuruí tem uma feira literária, Tucuruí tem muitos escritores. Tucuruí produz literatura de qualidade. Assim, encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional. Agradecendo a você, o carinho e a audiência, a toda a nossa equipe, pelo maravilhoso trabalho no final de semana e no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Até lá. Tchau. 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 Tchau.